Olá, começa mais um Ordem do Dia. E hoje, um ano após a tragédia do rompimento da barragem Mariana, vamos falar da lei ambiental e dos impactos na natureza causados pela ação humana. O especialista em direito ambiental, o doutor Carlos Sanseverino, está na entrevista da semana. Apesar de ser altamente cancerígeno, o amianto ainda é usado em muitos lugares. Projetos de conservação garantem a paisagem na Serra de Paranapiacaba. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, no programa feito em parceria entre a TV Cultura e a OAB de São Paulo. Um ano após a tragédia de Mariana, pouca coisa mudou nas áreas atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco. Os vilarejos destruídos seguem sem reparos. O Rio Doce ainda está contaminado pela lama tóxica. E as famílias desabrigadas brigam por indenização. O desastre revela a falta de cuidado com o meio ambiente no país. Dezenove pessoas foram assassinadas. E mais quatro pessoas comprovadamente sofreram lesões corporais graves. O laudo da Polícia Civil comprova o modo violento como essas pessoas tiveram as suas vidas retiradas. É doído, é doído. Um aniversário sem motivos para festejar. O rompimento de uma barragem da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais, completa um ano ainda sem punições. O vazamento de 62 bilhões de litros de rejeitos destruiu o vilarejo de Bento Rodrigues. Deixou dezenove mortos, desalojou centenas de famílias e afetou milhares de pessoas ao longo do Rio Doce, entre Minas e Espírito Santo. Dói demais, é uma dor. Não tem nem como explicar. No mês passado, o Ministério Público Federal denunciou 22 pessoas pela tragédia. 21 foram acusadas de homicídio qualificado com dólar eventual, quando se assume o risco de matar. A mineradora Samarco, que controlava a barragem, as empresas Vale, BHP e Vogue BR, vão responder ainda por crimes de inundação, desabamento e lesões corporais graves, além de crimes ambientais. Por nota, a Samarco e a Vale repudiaram feementemente a denúncia apresentada. A Samarco informou a Justiça ter gasto 655 milhões de reais em Minas Gerais, com ações para minimizar os efeitos do vazamento. Um acordo feito pela mineradora prevê investimentos de mais 4 bilhões nos próximos dois anos na recuperação das áreas devastadas. A proteção legal do meio ambiente é uma prática relativamente nova. A primeira lei ambiental do mundo foi feita pelos Estados Unidos em 1969. No Brasil, o tema começou a ganhar corpo em 81, com a criação da Política Nacional do Meio Ambiente. A legislação brasileira é considerada uma das mais avançadas. Ela prevê, por exemplo, multas que podem chegar a 50 milhões de reais. Nós tivemos uma evolução muito grande. No início, nos anos 80, era até difícil, apesar da existência da lei, que se reconhecesse uma responsabilidade objetiva do causador do dano. E isso hoje é muito tranquilo. Os nossos tribunais, em especial o Superior Tribunal de Justiça, têm posicionamentos bastante uniformes no sentido da responsabilização, da necessidade da reparação, do retorno ao status quo ante em muitas das situações. Um projeto de lei que torna as punições por crimes ambientais mais rígidas, aguarda desde 2013 para ser votado na Câmara dos Deputados. O texto aumenta penas e multas, prevê a suspensão das atividades das empresas e estabelece que as indenizações poderão chegar a 360 salários mínimos, cerca de 317 mil reais. Não é muito simples sair da letra da lei para a aplicabilidade da norma. Eu acho que o mais importante é que o causador do dano tenha certeza que será punido. É esse processo que o Brasil tem passado hoje. Então, o grande sucesso, na minha visão, não é simplesmente aumentar as penas. Se as penas que nós temos hoje na nossa legislação, se a responsabilização de fato for aplicada como está na legislação, e o infrator souber que ele vai responder, isso já muda muito a posição e como as pessoas se colocam nas situações concretas. Fazer cumprir a lei é um dos desafios da história recente de Cubatão, litoral sul de São Paulo. O processo contra um grupo de 23 empresas do polo petroquímico e siderúrgico se arrasta há 30 anos. Movido em 1986 pelo Ministério Público, ainda está na fase de perícias. Essa ação foi movida no início de 86. E ela, na verdade, está tramitando muito lentamente, porque as empresas contrataram grandes escritórios de advocacia, pareceres de juristas importantes, e com isso se retardou essa ação, a ponto que ela se encontra em fase inicial. E há uma tentativa de acordo que me parece que é um acordo irrisório. Está se falando em alguma coisa em torno de 40 milhões de reais, que é nada. As empresas, na minha opinião, gastaram equivalente a esse valor nesses 30 anos de litigância. Nos anos 80, o crescimento industrial desordenado elevou a poluição em Cubatão para níveis insustentáveis. A população sofria com doenças respiratórias. Apesar de estar rodeada pelo oceano e pelo Parque Estadual da Serra do Mar, uma área de Mata Atlântica, a cidade ficou conhecida como Vale da Morte. Cubatão foi um exemplo de um modelo de industrialização sem nenhuma preocupação ambiental. Tanto isso é verdade que as Nações Unidas enviaram uma comissão chamada Comissão Brundtland, que cunhou a ideia do desenvolvimento sustentável para o Brasil. E ela esteve em Cubatão na década de 80 e considerou o município mais poluído do mundo. Ou seja, Cubatão era um exemplo do que não se deve fazer. Segundo a Companhia Ambiental do Estado, a CETESB, o plano especial implantado em Cubatão melhorou a situação do ar. Mas, anos depois, os níveis de poluição continuam altos. Para Feldman, apesar do processo contra as empresas não ter avançado, a iniciativa foi importante. A partir dessa ação judicial, houve uma mudança de comportamento da CETESB e mesmo das empresas, não em relação ao dano que já foi causado, mas uma maior preocupação em termos de cumprir a legislação, evitar que a poluição continuasse existindo. Quer dizer, naquela época, até porque foi a primeira grande ação civil pública do Brasil, eu acho que ela foi muito pedagógica. O amianto, usado na fabricação de telhas e caixas d'água, é comprovadamente cancerígeno. E mesmo assim, há empresas que insistem em manusear o produto. Uma situação fora da ordem. As mesmas telhas que cobrem a casa deste homem provocaram uma doença carregada no peito. Doracy Magion, 78 anos, tem a doença do amianto. Ele trabalhou por 28 anos na Eternite. E o amianto era a matéria-prima que manuseava todos os dias, sem nenhum equipamento de proteção. Este pozinho, que até hoje sai das telhas, na fábrica chegava em sacos pesados. Era o ganha-pão do Seudoracy e dos amigos. Mas ninguém suspeitava de que, na verdade, era um veneno. Quando eu entrei com 32 anos, eu tinha uma saúde perfeita. E se eu chegasse lá e falasse que o amianto matava, tudo isso aí, eu ia procurar outro lugar. Serviço eu tinha em qualquer lugar. Eu era mecânico, torneiro, mecânico de manutenção. Uma profissão simples, mas porém, eu tinha a servição onde eu queria. A Organização Mundial da Saúde classifica todos os tipos de amianto como cancerígenos para os seres humanos. Não há limite seguro para a exposição ao material. As doenças mais comuns causadas pelo amianto são A asbestose, causada pelo acúmulo do asbesto, a fibra do amianto. O mesotelioma, um tumor maligno que atinge a pleura, membrana que reveste o pulmão e o câncer de pulmão. Todas elas têm uma relação dose-resposta. Nenhuma delas é causada por, vamos dizer, por uma exposição absolutamente mínima. O Seu Doracy agora sabe da gravidade. Ele perdeu a ação individual que moveu contra a Eternite. E lamenta, a maioria dos amigos morreu sem receber indenização. Mas a associação conseguiu uma vitória na justiça. A Eternite foi condenada a pagar mais de 400 milhões de reais em indenizações aos trabalhadores expostos ao amianto. É a maior sentença já aplicada à empresa que recorreu da decisão. Se a atividade for uma atividade de risco, quer dizer, se ele conhece a existência do risco e se aproveitou do trabalho daquele trabalhador expondo a saúde do seu empregado a qualquer tipo de dano. Aí então ele teria que indenizar independentemente de dólar ou culpa. Se a Abrea sair vitoriosa dos tribunais, cada ex-funcionário doente, como o Seu Doracy, deve receber 380 mil reais, mais um plano de saúde. E os ex-funcionários que ainda não estão doentes devem receber 50 mil reais. Não há na lei uma determinação de um critério de cálculo. Então isso vai depender da análise que será feita pelo juiz, levando em conta a extensão do dano, a gravidade dos efeitos que aquele contato com o agente nocivo causou à saúde do trabalhador. O uso do amianto já foi banido em 58 países. No Brasil, sete estados proibiram o uso. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Espírito Santo e Pará. Apesar do pulmão doente, o Seu Doracy não vai desistir de lutar. Peço a Deus que não, mas que um dia, no fim da vida, eu tenha medo de ser amarrado no bujão do ecotizeno, como morreram muito. Em nota, a Eternite informou que não comenta processos em andamento na justiça. Meu nome é Ivan. Criar animal silvestre é crime. Tem uma resolução do CONAMA que permite a criação de uma lista específica que eles divulgam, criação para fins de animais de estimação. Eles não têm, nesse caso, não podem ser reproduzidos ou comercializados. E também há a possibilidade, e aí sim há um controle muito maior do CONAMA, de haver a produção para fins comerciais e de abate de animais silvestres. Há essa possibilidade com todos os riscos envolvidos. O mundo respirou mais aliviado quando os países ratificaram este ano o Acordo de Paris, que estabelece redução nas emissões de gases do efeito estufa. Nações poluidoras, como Estados Unidos, China e Brasil, assumiram metas ambiciosas. É o nosso caso de sucesso. Na maior cidade da América Latina, os níveis de poluição do ar estão duas vezes acima do permitido pela Organização Mundial da Saúde. E o maior vilão é o trânsito. 90% de todos os poluentes atmosféricos que são emitidos na cidade provém dessa fonte. Mais de 8 milhões de veículos registrados na cidade emitindo vários tipos de poluentes. As consequências disso são analisadas neste laboratório da Universidade de São Paulo. Os estudos ligam a poluição a problemas respiratórios e do coração, além do aumento dos riscos de câncer. Quem acaba sendo mais atingido é realmente quem está exposto nas ruas, principalmente quem está perto das vias de grande circulação de carros, estradas, onde tem circulação, por exemplo, de veículos movidos ao diesel. Segundo a OMS, em um ano, 6,5 milhões de pessoas morrem por causa da má qualidade do ar em todo o mundo. É a quarta maior ameaça à saúde humana. Nove em cada dez pessoas vivem em lugares onde o ar é ruim. No Brasil, apesar de avanços como o uso de tipos mais limpos de diesel, determinado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, a situação também preocupa. Em 2015, as emissões do país cresceram 13,5% em relação ao ano anterior. O principal motivo é o desmatamento. A gente precisa tomar medidas para levar a nossa economia para um caminho de descarbonização, da redução progressiva das emissões. 197 países assinaram, no mês passado, em Ruanda, o Acordo Global para a Redução dos Gases. Os hidrofluorocarbonetos, usados em aerossóis, geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, serão banidos gradualmente. Ele é 10 mil vezes mais poluente que o dióxido de carbono emitido pelos carros. Foi mais um passo importante depois do Acordo do Clima, assinado em Paris no ano passado. Na ocasião, o Brasil se comprometeu a reduzir as emissões em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tendo como base o nível de poluentes de 2005. O país também prometeu zerar o desmatamento até 2030. A gente ainda está um pouco atrasado, mas eu acredito que é um começo. Você expor o problema e fazer a sociedade refletir já é um começo. Lá no passado, soltar balões era uma brincadeira quase inofensiva. Hoje, com as cidades abarrotadas de gente e o céu cheio de aviões, virou um ato criminoso. Fique por dentro. No mês passado, a Polícia Ambiental fechou uma fábrica clandestina de balões que funcionava nos fundos de uma casa em Araras, no interior paulista. O dono do imóvel foi multado em 20 mil reais e vai responder para o crime ambiental. Em Curitiba, quatro homens foram presos em flagrante na BR-116, no momento em que soltavam um balão de 10 metros que carregava uma bandeira de 12 metros. A entrevista da semana é com o advogado Carlos Sanseverino, especialista em Direito Ambiental. O advogado Carlos Alberto Sanseverino é professor. Ele preside a Comissão de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável da UAB São Paulo e faz parte da Comissão de Direito Ambiental da UAB Nacional. No final de 2015, representou os advogados na COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que aconteceu em Paris, na França. Qual é a contribuição que a Comissão de Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento Sustentável da UAB São Paulo faz nesse debate sobre os impactos ambientais no país? Porque nós entendemos que os temas não são dissociados, Viviane. Entendemos que é impossível tratar só de infraestrutura e logística de um lado, que é o crescimento dos municípios, dos estados, do próprio país, e de outro lado, cuidar do tema ambiental. Eles são interligados. É impossível deixar de cuidar dos dois juntos. Então, a nossa proposta é que a UAB tivesse, a plano estadual e depois, a nível nacional, uma comissão que pudesse estudar como cruzar essas áreas ao interesse da sociedade. Como, então, doutor, conciliar esses dois interesses que, à primeira vista, parecem contrários? A proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico das cidades ou dos estados? É impossível falar desse desenvolvimento sustentável sem cuidar do meio ambiente. Portanto, a COP21 já trouxe plasmada essa ideia do crescimento sustentável. E esse crescimento sustentável é para nós, porque nós, enquanto planeta, enquanto mundo, já ultrapassamos a curva daquela possibilidade de cuidar e de tratar do nosso planeta. Se nós não fizermos por ele, nós só temos este mundo para vivermos, nós estaremos passando do ponto do não retorno. Se é uma tendência mundial que os estudos de impacto ambiental, se é uma tendência mundial que os green building, os azizos e todos os tipos de marcações nos levam a acreditar que não existe mais possibilidade de crescer, que se não for de forma sustentável, nós temos que plasmar isso no nosso país, no nosso Brasil. Qual o peso, então, doutor, que os estudos de impacto ambiental têm no que o senhor chama de judicialização das questões ambientais? Não é possível que alguém procure a justiça para se socorrer e tenha uma resposta depois de 4, 6, 8, 10, 15, 20 anos. Muitas vezes já se exauriu o objeto, o dano ambiental está perpetrado. Então, o que a gente faz é convidar os colegas que tenham interesses antagônicos, convidar o próprio Ministério Público para que participe como fiscal da lei numa fase preventiva. Se nós conseguirmos que eles participem na sede administrativa, abrindo-os aí a rimas desde a sua instalação, contribuindo, oferecendo sugestões de aperfeiçoamento, ou até mesmo judicializando de forma mais rápida, nós vamos ter uma economia processual. Então, o nosso pacto é um pacto por uma justiça mais viável, mais célere, que custa cuidar do meio ambiente sem nos cuidar de um desenvolvimento sustentável. É possível aprender com Mariana? O ideal para nós seria não termos que correr atrás do prejuízo depois que acontece uma tragédia como a de Mariana. Valores que foram levados embora com aquilo que aconteceu, jamais vão voltar. Valores culturais que ali existiam. As pessoas perderam as suas casas, perderam as suas referências onde moravam. Mesmo que se construa uma nova cidade, não virão de volta esses valores. Nós estamos buscando uma nova forma de olhar defesa civil. Que é este o melhor investimento que deve ser feito. O investimento preventivo na defesa civil, na orientação prévia e na construção de um desenvolvimento sustentável. Meu nome é Bruno Macedo. Eu queria saber se o prefeito não cuidar das áreas verdes, ele pode ser processado? Ele deve ser processado. A Constituição garante em diversos dispositivos que a sociedade, a população, tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, nesse sentido, principalmente o Ministério Público da área ambiental tem a obrigação de entrar com uma ação civil pública ou auxiliar numa ação popular para culminar, entrar com uma ação culminatória com multa para que o poder público de todas as esferas, federal, municipal ou estadual, promovam os atos necessários para a conservação dessas áreas. Presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, fala agora no Ponto de Vista. O Brasil conta com uma legislação ambiental que está entre as mais completas do mundo, segundo especialistas da área. A Lei 9.605, de 1998, Lei dos Crimes Ambientais, prevê punições para diversos crimes, abrangendo desde a poluição até agressões a animais silvestres e a devastação de florestas. Entretanto, e apesar dessa boa estrutura normativa, ainda somos surpreendidos por tsunamis, como foi o caso do Mar de Lama, que atravessou vilarejos a partir de Mariana, matando, destruindo e poluindo o Rio Doce. Importante meio de abastecimento e sobrevivência de grande parte da população mineira e capixaba. Embora os críticos digam que as medidas legais têm punições brandas no Brasil para os crimes ambientais cometidos, por terem processos arquivados após a aplicação de multas, elas devem ser tomadas. Na tragédia de Mariana, o Ministério Público Federal denunciou 22 pessoas por 12 crimes e informou ter encontrado documentos para comprovar os crimes ambientais ali verificados. Devemos esperar o devido processo legal ocorrer. Dentro do amplo direito de defesa, esperamos que sejam responsabilizados os culpados pelos graves crimes ambientais, os danos deles decorrentes. Na OAB São Paulo, por meio da nossa Comissão do Meio Ambiente, debatemos as políticas voltadas ao direito ambiental. Nossa contribuição tem sido a de difundir que, mais do que um direito, a proteção ao meio ambiente precisa ser vista como o dever de todos. Na OAB, nos dedicamos a auxiliar no desenvolvimento dessa compreensão. Oi, meu nome é Márcia. Bom, eu quero saber, as cidades têm que fazer inspeção veicular? Eu entendo que as cidades devem fazer a inspeção veicular. basicamente por uma série de motivos. Primeiro, para a preservação ambiental, atmosférica, da qualidade do ar, e também para a diminuição da poluição sonora, que é muito grave também nas grandes cidades. No alto da Serra do Mar, fica o distrito de Paranapiacaba, vilarejo construído por ingleses para ser o centro das operações ferroviárias em São Paulo. E é para lá que vamos agora, no Espaço 10. Recomendamos deixar o celular de lado ao chegar a Paranapiacaba. É hora de se conectar somente a essas belas paisagens. Com este tapete verde aos pés, não é só adulto que aproveita o sossego. A criançada joga a bola na rua, sem medo de ser feliz. Para que pressa para crescer, se o tempo passa bem devagar nesta histórica vila inglesa? Paranapiacaba fica a 50 quilômetros da capital paulista. Aqui, eles são recebidos com o clima da Serra do Mar, na estação Alto da Serra. Paranapiacaba, em Tupi-Guarani, significa lugar de onde se vê o mar. Daqui, do alto da Serra, era preciso encontrar uma forma de escoar a produção de café para o Porto de Santos. Por iniciativa do Barão de Mauá, os ingleses toparam o desafio de vencer o desnível de mais de 700 metros entre o planalto e o litoral. Então, no começo, a vila era o acampamento dos operários. Quando a ferrovia foi inaugurada em 1867, os ingleses ficaram para fazer a manutenção do sistema. Toda essa tecnologia era vapor e dava muito trabalho manter toda essa operação dos trens. Então, precisava de funcionários para manter o sistema funicular. Num primeiro momento, para a construção da vila e do sistema, e num segundo momento, para a operação. Eles deixaram marcas que estão por todos os lados das vielas. As construções antigas lembram a Inglaterra? A maioria é feita em pinho de riga, madeira nobre do leste europeu. No entorno da vila, encontramos as trilhas. São várias abertas à visitação, com diferentes níveis de dificuldade. Elas ficam no Parque Municipal Nascentes de Paranapiacaba, uma unidade de conservação de 400 hectares de Mata Atlântica. É um patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, mas o mais importante, um patrimônio natural. O trem para Paranapiacaba sai às 8h30 da manhã, na Estação da Luz, aos domingos. E tem duração de uma hora e meia. O bilhete custa R$ 75,00 e é válido para duas pessoas. O Ordem do Dia se despede agora e marca um novo encontro para a semana que vem. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo. Tchau e uma boa semana. O Ordem dos Advogados do Brasil